Daniel Alves domina pela direita, cruzamento na grande área, Luciano entra, desvia, pro gol do São Paulo! Sabe quem faz do Morumbi? Luciano! 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 Abre o placar do jogo, no comecinho do segundo tempo, na marca de dois minutos, São Paulo faz a pontada pela direita, Daniel Alves, perna jogada, a finta, perda à esquerda, faz levantamento na grande área, Kike na grande área, passa pelo zagueiro. Mídia gols! Para Igor Gomes na esquerda, com liberdade, Everton Ribeiro demora para chegar, domina mal, Igor Gomes leva do lado do campo, bate na bola de cavadinha para Reinaldo, domina, mirou o cruzamento, botou na cabeça do Luciano Caçapa! FAPO! 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 GOOOOOOOL! 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 Do São Paulo! GOOOOOOOL! FAPO! FAPO! FAPO num Borumbi! Cruzamento do Reinaldo na ponta esquerda, condição legal, marca do pênalti,eee sozinho, entre os zagueiros! Luciano sobe, em pau do Colôso, toca na bola de cabeça no canto esquerdo do Diego Alves ! São Paulo, partiu, Vitinho, bateu Mas o que que é isso? 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 Vitinho 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 Mas o que que é isso? Ele isolou a bola Mandou longe do gol A cobrança do Vitinho Mas longe Nem se fosse gol do futebol americano Longe Mas o que que é isso? Tentar armar contra-ataque com o Tietê Esticando na frente pro Daniel Errou o passe, é agora Vai Pablo, vai Pablo, vai Pablo Tá dentro do gol, ele pode bater gol É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Gol De quem, Marquinhos? Pabllo É de Pablo, coloca lá dentro No São Paulo Classificado para as semifinais da Copa do Brasil O Willian fez bobagem O Pablo dominou Dentro da área Teve paciência E bateu No meio das pernas do Diego Toma no meio, Diego Toma no meio do Diego É chocolate É pancada no urubu O São Paulo Goleia bonito Marcelo Lima William Arão foi atrás E aí